Música Saudações amigos da TV Polo, estamos iniciando mais um Tá Na Tela, o seu programa de agricultura pop e afins. Para o bate-papo de hoje, conto com a presença do Vanderlei Abrele. Tudo bom, Vanderlei? Tudo bom, boa noite. Boa noite, eu que agradeço a sua participação aqui, de mais um nome importante aqui da história da TV Polo. Eu tenho convidado todos, amigo possível, todos que possam vir. Será muito bom, porque o fato de eu estar aqui hoje, nós estarmos aqui, foi graças a pioneiros como você aqui na TV Polo. Um doze, né? Um doze. É, eu agradeço também o convite, né? De ter lembrado e fico muito feliz de ter, de estar o pessoal retornando, né? Para a gente se encontrar nos podcasts, no teu programa também, tá Na Tela. E logo após a gente comer uma pizza. Opa! Aí dá para relembrar as coisas, né? Sim, bater papo, comer uma pizza, ser tudo de bom, né? É. Você, como é que foi? Você é ator de formação, né? Sim. Como é que se deu a ser o início de carreira, vamos deixar por assim dizer? Rapaz, isso aí faz tempo, hein? Eu era pequenininho, aí eu era moleque novo, né? E sempre apareci, eu morava em Vila Paris, eu cresci em Vila Paris, até a... Fiquei lá até os dezoito anos, aí o bairro acabou, a gente veio para Cubatão. Só que na Vila Paris, quando eu era pequeno, sempre ia circo, né? E eu procurava fazer amizade com a molecadinha de circo, né? Achava aquele mundo mágico, né, cara? A via artística, tu já aflorou logo cedo, né? Aí eu fazia amizade com a molecadinha do circo e o interessante é que eu ficava, eu estava com uns 12, 13 anos lá, eu ficava tomando conta da lona. Aí ia acontecendo o espetáculo, ia começando, aí a molecadinha, meus coleguinhos, eu... Entra, entra, entra. Aí não, eu passava a meia hora e eu também... Entrava para dentro, de parte da lona. E a partir daí, aquele mundo mágico assim me dominou, né, cara? Aí tem uma coisa que eu sempre falo, né? Eu era... Eu achava aquele mundo mágico e eu queria fugir com ele, né? Com o circo. Tem muitas histórias, gente, que foge com o circo. Eu conheci, acho que duas pessoas do núcleo lá da Vila Paris, né? Uma mulher e foi um homem também, separados, né? Cada um num período. E sempre que ia o circo, Douglas, aí eu ficava de olho, ele chegava, eu fazia amizade, às vezes entrava na manhã, tomava conta da lona, e o circo ia embora, eu ficava olhando, eu falei, pô, um dia eu vou embora com o circo. Aí foi passando o tempo, eu conhecendo o pessoal e tudo aí. Aí cresci, comecei a estudar, ver as coisas, assim, o mundo mais, né? Mais, como é que fala? Mais real, né? Sim. Eu falei, caramba, que legal, né? O circo, vim aqui, me alegrava fazer isso e aquilo e acabou. Aí eu, fazendo teatro e tudo, aí um professor perguntou, né? Mesmo que você, como é que começou a tua história e tudo? Aí eu falei, ah, tá, eu tenho um sentimento assim que eu queria fugir com o circo. Ele falou, você fugiu. Eu falei, caramba, rapaz, ele é, por quê? Porque você é artista agora, então você não fugiu, o circo fugiu, você não escolheu o circo, ele te escolheu. Você escolheu, né? E agora eu faço parte desse mundo e agora está no sangue, cara. Agora é difícil para escapar do circo agora, da lona do circo. E, por exemplo, você falou que você se inspirou no circo, né? Quando era criança e viu que, tipo, aquela era a tua vida, né? Digamos assim, né? Tipo, eu quero ser ator. É, o espetáculo em geral, né? No circo é, não sei, cada um tem uma coisa querida, vamos supor, no espetáculo, né? Eu achava legal os palhaços, os malabares, o mágico, né? Mas eu me encantava muito com o palhaço, né? Aquele negócio dele contar a história e você morrer, dar risada. Aí depois, após o espetáculo, às vezes ia no camarim, que eu fazia amizade com o pessoal do circo. Então era muito chegada aí. E foram vários, não é só um circo. Foram uns três ou quatro, na minha infância que eu lembro, né? Fui crescendo e acompanhava o circo, né? E eu via como era esse mundo real deles e o mundo mágico, né? Isso me encantou muito. Então você acaba vendo não só no palco e tu viu os bastidores, né? Também. Os preparativos, né? Sim. E uma coisa também que, quando eu fui crescendo, aí eu via aquela vida precária que eles levavam, né? Sim. Fazia todo mundo sorrir. Viviam na estrada, né? Isso. E era aqueles... Viviam ou não vivem na estrada? É, eram os motorhomes, né? Que falavam, né? Então eu via, porque a gente tinha um mercadinho do lado, aí o circo, sempre que vinha, tinha um terrenão que ficava atrás. Aí eu sempre tinha acesso, né? Por isso que eu cresci vendo o circo. E eu fazia entrega, levava mercadorias e ficava olhando o pessoal. Era muita pobreza na época, né? Nos anos 70, 80. E era coisa mágica, que é como se fosse a própria TV, né? Que te mostra um mundo mágico. E você não sabe a pobreza que está lá dentro, né? Aquele contraste, né? Quem está assistindo não faz ideia da dificuldade que eles vivem ali no dia a dia, no caso. Isso. Aí no caso eu comecei a ver também, me deu aquele negócio assim, vou, não vou, vou, não vou. Acabei não indo, né? Mas ele acabou entrando em mim o circo. E aí, como é que foi essa... De fato, você lembra da sua primeira peça? Sim. Como ator já? Eu estou até no livrinho dos 50 anos do Kotak aí. Do Kotak, do grupo de teatro aqui de Cubatão, né? Do A Paixão de Cristo. Aí tem uma passagem em mim que é... Fala um pouquinho dessa história, né? Que foi em 1984, eu era moleque ainda, né? Aí recebi um convite para vir participar. Falei, caramba, eu nunca fiz nada, mas eu tinha vontade, né? Por causa do circo, crescendo e tudo. E aí me deram um papel com fala. Falei, caramba, e era ao vivo, né, cara? Aí tudo bem, eu consegui desenrolar e a partir dali, não parei mais. Qual foi o papel, você lembra? Qual foi o papel? Foi uma coisa bem interessante que em 1984, e quando foi agora 50 anos do Kotak, me deram praticamente o mesmo papel, que é o pessoal do Sinédrio, né? Desculpa, não entendi a... Na Paixão de Cristo, o papel que eu fiz em 1984 foi no mesmo núcleo que deram agora nos 50 anos da Paixão de Cristo, que eram os que julgam Jesus, né, os homens do templo. Mas é uma coisa que marcou mesmo. E agora, e a transição de ator para a TV? Como é que se deu? Como é que a TV Polo entrou na sua vida? Então, a TV Polo foi uma coisa bem interessante. Outra coisa mais interessante também, né? No... Eu sempre estava de olho que falaram... O pessoal falava, vai ter uma TV em Cubatão. Vai ter uma TV em 2000 e... 2000 e quanto, Carlão? Está fazendo 20 anos hoje. 20 anos. 2002, né? 2002, isso. Inclusive, como eu entrei pelo Teatro do Caos, que eu falei no podcast, né, quando só podia entrar para a TV para dar uma força no momento que ela começou, era através de uma entidade. Então, eu tinha amizade com o Lorimar por causa do teatro. Falei, Lorimar, deixa eu representar o teatro pela TV, porque é a única forma de entrar, né? Falei, então, está bom, vai lá e você passa para a gente aqui o que está acontecendo, leve e traz as notícias. Acabei ficando. E foi através do Marcelo, né? Saudoso Marcelo. Francisco também. Conheci eles da prefeitura. Foi através daí que eu comecei a... a gente começou a colocar os bloquinhos da TV, fazer a programação pelo computador que ficava girando lá, o PowerPoint, né? Sim, sim. E levando a programação lá para São Vicente, aí depois a gente começou, aí veio para Cubatão aqui, aí ficou melhor, né? Começou a melhorar. Estou avisando que o bloco terminou. Passa rápido, né? Passa rápido. Vamos voltar desse ponto aí, do princípio da TV. Sim, sim, sim. Tranquilo. É isso aí, pessoal. O primeiro bloco terminou, mas já te volta para o segundo. Internet Fibra Ótica de Qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional e limitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink. Soluções em internet. Estamos de volta para o segundo bloco do Tá Na Tela, com este bate-papo com Wanderlei Abrelli. Wanderlei, estava falando a respeito da TV Polo no princípio, que você já estava lá, né? Qual foi o primeiro programa que você participou aqui na casa? Então, primeiro, eu comecei filmando, né? Eu perguntei para o Chico e para o Marcelo como é que podia fazer isso. Falaram, ó, por enquanto a gente não tem programação. Era o início mesmo de tudo, né? Então, a gente começou a fazer o nome das entidades que participavam e a gente colocava no PowerPoint e ficava girando, né? Rotary, Teatro do Caos e várias outras que participavam, né? A partir dali, aí começou, eu não tenho certeza se... O primeiro foi o Papo 96, Francisco, tu lembra? É, está falando que foi. Isso, no primeiro Papo 96... Aqui é assim, é ao vivo. É, ao vivo. No primeiro Papo 96, que era o Marcelo que apresentava, inclusive tem fotos desse Papo 96 no pendrive que eu trouxe hoje. Aí o Carlão pode até colocar depois. Aí eu fazia a filmagem do Marcelo, o Francisco também. Ficava ali para o trás das câmeras, na produção. Isso, no início, né? E trocando ideia, aí a gente reunia e falava o que pode ser feito, né? E eu doido para fazer um programa de variedades ou de curiosidades, alguma coisa, né? Então, a partir desse Papo 96, a gente começou a fomentar as outras coisas. Agora, o primeiro que eu dirigi foi o que eu apresentava também, era o... Era Caminho Radical, sei lá o quê. Aí depois que veio a TV Xereta, né? Primeiro foi um... Eu não recordo o nome. Sei que a gente fazia muitas estrepulias aí, visitando a Serra do Mar e fazendo os passeios e tudo. No caso, esse seria o Caminho Radical? Não, não era Caminho Radical. Desafio Radical. Desafio Radical. Era de aventuras, assim, esporte radical. Isso, na medida do possível, né? Tinha alguma coisa de aventura, a gente corria atrás. Eu e Pimentel... Tem adrenalina, podia ser pauta do programa. É. Todo movimento a gente... Fica a dica para voltar com o programa aí. Dá uma força também por trás das câmeras, né? É sempre bom, sempre bom. É. Mas esse papo todo aqui, recentemente você participou do podcast aqui da TV Polo, o PoloCast, e você falou bastante dessa questão aí da história da TV, né? Sim. Mas aqui, voltando para a pauta do programa, que é cultura pop e afins, né? Qual a sua primeira lembrança de, digamos assim, de menino assistindo televisão, lendo o gibi? Então, é, legal, legal você falar nisso, que o primeiro contato, assim, com esse mundo fantástico da fantasia foi através do gibi. Aí a turma da Mônica, esses da Disney, né? Que eu gostava muito do Pato Donald, que tinha um gibizinho que eu praticamente aprendia a ler através dele. Ia para a escola e depois voltava lá e... Conferia se era aquilo mesmo, né? É, e falava, e falava e mostrava para algum adulto, né? Aí falava, é, é isso mesmo. Falei, que legal. Olha só, funciona. Que a professora ensinou funciona, eu estou lento. Além dos desenhos, você tinha as falinhas, né? Eu não sabia, com o tempo, era a turma da Mônica, a Pato Donald, era o mundo mágico do gibi, né? Que até hoje, né? Fascina a gente, né? E você falou da época que você era apaixonado pelo circo. Era, não? É, né? Você está aqui ainda, filme forte, né? E os palhaços da mídia, da televisão, você era fã deles também? É, porque aí eu já estava um pouquinho mais velho, né? Mas eu era fã dos meus palhaços da minha época, né? Que era o... Como é que é? O Francisco lembra aí? Como vai, como vai, tudo bem, tudo bem? A Relia, né? A Relia. A Relia, o Carequinha. Carequinha chegou, vai fazer as palhaçadas lá. Eram os programas que a gente assistia. Eu não sei se era a Tichinha Espirro. Eles tinham uma... Era na HV, gente. Os anos 80, né? Eles tinham uma programação que eu assistia também, eu gostava. E os palhaços da minha época, né? Era Baiuca, ele já era velhinho, agora já morreu faz tempo. Chupetinha, não, é, Jabazinha, um monte de coisinha, né? Era sempre nome de fruta, alguma coisa. E aquela mágica que eles passavam assim, eu me encantei com aquilo, cara. Agora está no meu sangue, eu não consigo ficar mais sem atual, sem fazer alguma coisa, né? Você não citou o Bozo. Eu acho que talvez seja o mais famoso que tem. É, ele é referência... Aqui no Brasil, pelo menos, né? É. Mas quando surgiu ele, no nosso conhecimento, que ele é velho nos Estados Unidos, eu já era moço, assim, eu já não me interessava tanto por essa parte. Eram mais os antigos. Esse que eu te falei. O Carequinha, a Relia, esses outros, a Tichinha Espirro, né? E depois agora tem Patati e Patatá, que é para a molecadinha, né? Mas eles ainda me fascinam. Se a pessoa é o mímico, é a mímica, né? Para lembrar também, Charlie Chaplin, Gordo e o Magro, os três patetas eram o dia inteiro assistindo, né? Quando passavam. Eu não sou tão velho assim, não, mas... Não, não, mas... Estão aí até hoje. Eu lembro da morte do Charlie Chaplin, pô. Foi o mesmo ano do Elvis Presley, que... 74, né? 77. 77. Três coisas, vou lembrar para vocês aí, para o Francisco também. Em 77, um paulista do Timão, a morte primeiro do Elvis e depois do Charlie Chaplin. Elvis foi agora, mais ou menos nesse mês de agosto, agora que passou, e o Charlie Chaplin foi no final do ano, em dezembro. Perto do Natal, que eu lembro. Eu era pequeno e meu pai falou, aquele velhinho que você gosta, que faz o maluquinho lá, ele morreu. Aí eu, criança, fui ver na TV, eu falei, caramba! Bom, pelo que eu entendi, você é curitiano, né? Você lembrou de uma data... Como é que você sabe, hein? É tão marcante assim e você também citou o falecimento do Elvis Presley. Você é fã do Elvis também? Nossa! Tudo que era novidade assim, a gente, na minha infância, né? Que foi nos anos 70, finalzinho de 70 e 80. Então, uma coisa muito grandiosa, assim, para... Todos esses movimentos de hoje, com certeza tiveram alguma lembrancinha, né? São precursores, né? São. Estão voltando, né? Do Elvis, as músicas badaladas dele, do... O que mais você lembrou aí? Ah, do Charlie Chabry, né? O jeito de fazer a comédia sem falar nada, né? Muitas vezes, né? Só foi falar nos anos 70, no finalzinho dos filmes. Ele resistiu o quanto pôde, né? Com os filmes mudos, porque já tinha os filmes falados, ele continuou fazendo filmes mudos por um bom tempo. Isso, com a tecnologia chegando, aí você vê que, nesse movimento, aí muitos artistas se perderam, né? Se entraram em depressão e tudo, porque não conseguiam falar. Tem alguns filmes que retratam isso. E outros conseguiram ainda, a partir do mudo, né? Fazer muita coisa ainda. Bom, Anderley, é difícil administrar tanto assunto por tão pouco tempo. Já estou avisando que o segundo bloco está terminando. Aliás, já terminou. Já está piscando a luzinha. Já está piscando, então vamos lá. Vamos tomar uma aguinha e a gente retorna. A gente já volta. Mas é rapidinho. É papo e bupte. Vamos lá. Como já dizia, naquele outro programa lá. É o salário, ó. É isso aí, pessoal. O segundo bloco terminou. Já já te volta para o terceiro. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa, nacional e limitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink. Soluções em internet. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Tá Na Tela com esse bate-papo com Wanderlei Abrelli. Wanderlei, realmente é muito assunto para tão pouco tempo de programa, né? Falamos um pouco da tua início de carreira, inspirado no circo, a sua migração para a TV Polo, que você trabalha mais nos bastidores, na direção, operando câmera. E agora estamos enveredando pelo mundo pop, né? Que é o assunto do programa aqui, né? Falamos dos palhaços, né? Que você curtia quando era criança. Curtia quando é criança não? Ainda hoje você curte, né? Até hoje. A criança está no coração, não vai embora não, rapaz. Agora é mais forte ainda. Mas e aí? Criança também é outra coisa que gostava bastante, são desenhos animados, né? Muitas crianças gostam. Você era um assíduo... Sim. ... telespectador. Deixa eu lembrar aqui, ó. Aquela maravilhosa caixa de madeira. Sim. E na época ali era broca, hein? Homem-pássaro. Homem-pássaro é bacana, né? Space Ghost. Frankenstein Jr. Nossa, lembra aí, Carlão, tem um monte... Os heróis da Hanna-Barbera, né? É. Era a Hanna-Barbera, era... É, essa... Como é que fala? Ah, tinha o Scooby-Doo, também. Não, mas é, aí já... Você tá falando dos heróis mesmo, né? É, no... Na minha infância, era mais homem-pássaro... Tinha os Herculoides também. Herculoides, eram as famílias. Johnny Quest. Johnny Quest é o meu preferido. É. Scooby-Doo veio um pouquinho mais depois, mas... O que cativava eram esses aí, que era coisa do espaço, né? Depois os seriados, né? Esses seriados aí, o Perdido no Espaço, Viaja ao Fundo do Mar, todos esses que estão retornando agora, hein? É. A gente já assistia, né? E o que você acha que cativava tanto nesses programas de antigamente? Porque eles parecem... Eles parecem, olhando hoje, não sei se olhar de quem tá mais velho, eles têm uma certa magia ali que parece que se perdeu ao longo do tempo. Você sabe o que você vai me explicar? O que cativava tanto nesses programas? A magia que ele... Pra nós era o... Na nossa época era muito desconhecido. Você falava muito do espaço, de viagens espaciais. E você via novidade, assim, os Herculoides, né? Que tinham que esticar lá o... Um macacão de pedra, o outro fantasia que... Esticava. E era coisa, assim, fantástica, né? A criança assistia, mas o adulto passava assim, dava uma olhadinha, aí ficava um pouquinho, e aí depois... Aí ficava naquela, não, eu vou assistir com o meu filho, né? É, estou acompanhando aqui, mas não estou prestando atenção, não, né? E hoje a magia está muito forte, magia que eu digo assim, de... A tecnologia dos desenhos, você vê desenho que parece um... O 3D agora parece real, né? Até você se encanta. Tem desenhos que você fala, nossa, mas que produção. Início, meio, fim. Uma produção gigante, cara. Que hoje eles gastam milhões para fazer um desenhozinho, né? E você imagina o tempo que gasta para fazê-lo, né? Eu vi, lembrando agora, você falou do tempo para se fazer, eu lembrei de uma entrevista de uma brasileira que participou da produção daquela série animada da Marvel, O What If, né? O IC, né? Que é contra versões alternativas dos heróis da Marvel. Ela contou que um episódio levou oito meses para ser feito. Um episódio. Um episódio, hein? Imagina os milhões. Eu te falo 3D porque eu estou lembrando agora, o Francisco, você não vai lembrar, que você é novo. O Francisco e o Carlão vão lembrar aí que passava o Homem de Ferro. E ele era 2D. Sabe o que é 2D? Ficava o desenho parado aqui. Mas agora eu vou pegar você? Era o desenho desanimado da Marvel. Era muito legal, cara. Eu peguei, pô. Eu peguei. Você pegou isso? Mas pegou no YouTube. Não fala que você é velho, não, pô. Eu ia assistir, tipo, o Parquinho. Assistia, né? Ainda passava, né? Aí tinha o Homem de Ferro, o Thor, o Namor. Era assim, né? Ele ficava parado, aí tinha toda a narrativa, aí depois o outro aí, eu vou te pegar, eu vou te bater. Pá! Pum! Não sou tão novinho assim, não. Já estamos falando aí no começo dos anos 80. Não sou tão novinho. Mas não entrega, não. Não entrega, não. Deixa o suspense no ar. E também os... A gente falou dos seriados, né? E os heróis de antigamente, o Batman, o Homem do Fundo do Mar... O Batman, você fala da série? Da série, dessa série que era humor, né? Era um humor, né, cara? Sim, bem escapichado. O Homem do Fundo do Mar, tinha algumas coisinhas aí. Tentaram... É, fizeram alguns, né? Porque não deu muito certo. Assim, o que eu tenho mais lembrança de seriado mesmo era do Batman. O Batman, vai... O Batman, acho que nesse tempo aí era a preferência. Eu lembro que a molecada gostava pra caramba. De herói, né? Ah, e o Superman também, o Christoph Heave, ele segurou legal. Só que era filme, né? O Batman era todo dia, né? Aí apareciam todos os bandidos da... Da galeria de vilões dele lá, né? E era aquela coisa do... Uma coisa que eu achava legal também é que o episódio terminava com um gancho, né? Ele sempre terminava preso em uma armadilha. Será que ele vai escapar? O que vai acontecer, então? Meu pai falava sobre isso, que era o filme que... Eu não sei se era Mazzaropi, alguma coisa que passava um pouquinho do Batman, mas não sei se era dessa época dele. E aí ficava um gancho pro cara ir na outra semana no cinema. Aí a molecadinha vendia milho, vendia alguma coisinha pra comprar o ingresso pra ver a segunda parte. Então, isso é uma coisa que eu achava legal. Meu pai contava as histórias de quando ele frequentava os cinemas antigamente, as martinesas. Então, mesmo esquema. Aí tinha esse... Essa coisa das séries que passavam, seriados feitos pro cinema, né? É. Que tinha um gancho pra... A TV era difícil. Pro cara retornar na outra, né? Tá faltando um pouco essa pegada aí na TV agora, né? É, realmente. Hoje em dia é tanta coisa. A televisão agora tem o streaming, né? Que tu pode assinar, assistir o que tu quiser na hora que você quiser. Qual será o futuro da televisão, hein, Douglas? Realmente, eu espero estar ao vivo pra ser... É, eu que também quero ver como é que vai ficar isso. Falamos de desenho animado, filmes, né? Você falou um pouco dos gibis também, da época que você lia da Tuma da Mônica. Tuma da Mônica. É o que chegava pra mim, né? Eu tinha um tio, ele faleceu em 80 e pouco. Ele tinha gibis desses heróis que eu te falei, do Thor, do Capitão América, né? Todos esses aí. Ele lia, aí enjoava, aí eu pegava, ele me dava. Através deles eu também viajava nisso aí. E teve muita influência na vida dele, assim. Ele pôs o nome dos filhos com alguns, né? Alguns heróis. Só que ele faleceu em 80 e pouco. Acho que foi em 81, cara. Tristeza também. Estamos falando muito do passado. E hoje, você consegue... Você acompanha ainda o que tem de novidades, assim, por exemplo, nos cinemas? É, o que você falou. O cinema eu já não vou mais. Nos anos 80, todo domingo eram dois filmes. Eu levava meu irmão, né? Ele passava por baixo da catraca, pegava uns cobradores bons no ônibus. Assisti um filme, aí dava um tempinho, comia um lanche lá em Santos e assistia outro. Eram todos os filmes dos anos 80, eu tenho lembrança deles, né? De ter assistido lá. Um filme, um geek, uma imagem que nunca vou esquecer. Não lembro se era o Iporanga, algum da Anacosta. Quando teve o Aliens 3, acho que foi o 3, aí fizeram a... Como é que é o nome dela? Sigourney? Sigourney Weaver, né? Que é a atriz principal. Aí tinha um... Como é que é? Um teaser? Um bonecão dela, assim, o Carlão? Fizeram um display dela? É, cara. Aquilo eu nunca mais esqueci. Eu sei que o Aliens 3 ficou em cartaz, foi no Roxy. No antigo Roxy, que era aquele gigante. Eu acho que era nele. Eu lembro que era na Anacosta, aí tinha um bonecão lá. A gente entrava pelas pernas dela, assim, ó. Não, mas era muito lindo. E eu tinha, eu fazia coleção da Cinemim, tu lembra? Já ouviu falar? Revista Cinemim. Então, aí eu colecionava e seguia, né? Aquilo era o nosso diário, cara. Cinemim tinha a Sete também. É, era a Sete, um colega meu colecionava e eu colecionava a Cinemim. Era, nossa, viajava nisso, cara. Bandelei. Até hoje, né? Bandelei, realmente vou ter que marcar a tua próxima vinda pra cá, porque o programa já terminou. Acabou já? Já acabou. Rapaz. Aqui não pode cast, fica duas horas batendo papo. Mas aí tem uma outra coisa legal, né? Você pode voltar outro dia e a gente pode continuar esse papo. A partir daí. Então, marca, fazer igual, você deu um bom gancho, né, Carlão? As revistas de cinema. Não, vocês não podem perder na próxima, no próximo programa, o dois, né? É que nem as filhas do Batman. É, então. Mas sem armadilha. Bandelei, muito obrigado por contar com a sua presença aqui. Eu que agradeço, Douglas. Valeu mesmo. Até a próxima. Beleza. Então, aí, a hora que chamar, vamos fazer o dois. Maravilha. Isso aí. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Tá Na Tela. Aguardo vocês na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho